Música 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 E até que você está com um bom E você está com um bom E você está com um bom Em quatro estes do seu pokoio E até que você está com um bom Mas a vida é para mostrar, mas a vida é para mostrar Mas a vida é para mostrar Segui suas canais, Segui, vermi, pra mim, Weis, se cede, Se cede, se cede, Pox, Dizem, Pox, U sebe, Pox, U sebe, Pox, Jak, U sebe, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL